Vamos cumprimentar agora o repórter Ivaldo José, com você Ivaldo. Ok, nós estamos aqui exatamente com o superintendente Ricardo Mota da Associação Brasileira de Recursos Humanos que vem trazer uma palavra da necessidade de modernizar este serviço. Em tempos de crise, mais do que nunca falar na modernidade do serviço. Na verdade, a gente vem trazer a palavra sobre recursos humanos e nós vamos falar sobre a era digital, trazer o RH para a digitalização. E hoje nós vamos fazer uma palestra aqui na BRH Sergipe falando sobre o E-Social, o que significa isso, esse projeto de lei que foi aprovado em 2014 e que entra agora para todas as empresas a partir do ano que vem. Que na verdade, o que ele faz? Você está, todas as obrigações que o RH tem, aquela parte burocrática de papelada do final do mês, com o Fisco, com Receita Federal, com o INSS, enfim, nós vamos fazer isso de forma digital. Esse projeto do governo prevê que todas essas obrigações vão ser transmitidas de forma digital. E a gente veio discutir isso com o pessoal aqui. Recentemente aprovado o projeto de terceirização de mão de obra, isso muda um pouco a rotina, dificulta o trabalho nesse setor? Não dificulta, a gente, na verdade, o que vai trazer é formalizar aquilo que a gente fazia na informalidade. Então a reforma trabalhista, ela vai facilitar o nosso trabalho, porque tem muitas ações que a gente tomava no dia a dia que era informal, como por exemplo as férias. As pessoas às vezes pegavam férias e dividiam, que a gente sabe que isso acontece. Agora vai ser permitido, não mais proibido. E com relação ao seu público, são duas palestras, uma pela manhã, outra à noite. Primeiro para quem? E à noite, qual é a prioridade? A palestra agora das oito da manhã serão com as pessoas de recursos humanos, com os profissionais que estão lá no dia a dia, na labuta, trabalhando muito com todas essas mudanças da lei. E à noite nós vamos trazer os executivos. Nós vamos trazer através da presidente Elaine Saad, falar sobre o resumo do Fórum dos Presidentes. que foi a 17ª edição que aconteceu em São Paulo, que é um fórum que reúne os maiores executivos, os maiores presidentes das maiores empresas do Brasil. Nós vamos trazer um resumo do que aconteceu, o que eles estão vendo, quais os caminhos que eles estão traçando para reconstruir o Brasil, como foi o tema do evento que nós executamos lá. Obrigado, Sr. Ricardo. Mais informações, os profissionais em torno de 150 participando e outros convidados, um público em torno, no total, de 250 pessoas. Ele é paulista, São Paulo, seja bem-vindo, Aracaju, a primeira vez e divirta-se também. Com certeza, se não tiver trabalho e diversão, não vale a pena. Então a gente vai se divertir, vem com a gente também. Muito agradável, seja bem-vindo. Portanto, Fabio Henrique, um encontro para quem trabalha no setor de recursos humanos, é uma oportunidade para conhecer novas técnicas nesse sentido. Com você, Fabio. Obrigado, Ivaldo José da Câmara.